O CRM, Conselho Regional de Medicina, protocola em diversos órgãos o relatório da visita que fez ao Hospital de Cirurgia e na qual constatou diversas irregularidades. De acordo com o vice-presidente do CRM, a situação encontrada no hospital é inconcebível. O documento elaborado pelo Conselho Regional de Medicina foi entregue aos Ministérios Públicos Estadual e Federal. Além do próprio Hospital de Cirurgia, a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério da Saúde. Em relação a visita que foi realizada no Hospital de Cirurgia, encontramos alguns pontos críticos. Primeiro, fora da UTI da CARE, da UTI geral, funcionando no local improvisado há mais ou menos seis meses, onde os pacientes ficam em quartos separados, o que seria uma UTI, entre aspas, e com um número de plantonistas insuficiente no período noturno. Um médico para cada 15 pacientes, quando a resolução fala em um para 10 pacientes. Esse foi um aspecto. Em relação a UTI da CARE, fechada, o centro cirúrgico fechado, e a visita que nós fizemos em todas as enfermarias, tinham apenas dois pacientes internados. Uma que tinha saído da UTI, inclusive. Três prazos constam no relatório. O primeiro deles estabelece 30 dias para adequação do local onde funciona a UTI geral. Já para a regularização da escala de profissionais no mesmo setor, foram dadas 48 horas. Ainda houve outro prazo estipulado. Dois dias para que os responsáveis informem para onde estão sendo encaminhados os pacientes que não receberam atendimento da instituição. Um prazo de 48 horas para o diretor técnico informar qual o destino desses pacientes que não estão sendo realizadas cirurgias no hospital cirurgia. Há 13 dias estão sem funcionar a UTI e o centro cirúrgico do hospital de cirurgia. Uma realidade classificada pelo vice-presidente do Conselho Regional de Medicina como caótica. Isso é uma situação que é inconcebível. É inconcebível até a demora para se tentar viabilizar uma solução. Hoje são 13 dias de unidade fechada. E até agora nós não temos conhecimento oficial de nenhuma ação para resolver essa situação. De acordo com a assessoria de comunicação do hospital de cirurgia, como o hospital foi notificado no fim da tarde, as colocações feitas pelo CRM ainda serão analisadas e somente amanhã vão ser feitos os devidos esclarecimentos.